Olá, meu nome é Grazi Dutra e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o toque duplo. Esse toque duplo é um toque especial, é uma técnica especial. Não é pra sair por aí fazendo com qualquer pessoa. Faça com a pessoa que você quer gerar conexão, porque é uma intimidade ali, é um toque muito íntimo e precisa de ter uma certa conexão pra tudo fluir e todos os dois saírem satisfeitos desse toque. Antes, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com o maridão, com o boy, com o namorado, pra vocês fazerem, experimentar essa experiência. Primeiramente, esse toque é feito na mulher, tá bom? É um toque duplo na mulher. Segundo, precisa de ter uma música ambiente pra ajudar a mulher a relaxar, esquecer tudo e cair, sentir cada coisa, cada sensação que isso vai proporcionar. Eu aconselho você ir lá no YouTube, pegar o teu celularzinho, vai lá no YouTube, e coloca Música Tântrica e vai na pasta vermelha. Coloca essa playlist, ela na sua playlist, tá? Tem lá uma seleção de músicas tântricas na pasta vermelha no YouTube, Música Tântrica. Aí você encontrou, você vai fazer uma massagem corporal com óleo normal, aí você vai fazer uma massagem corporal, empolgando, ouvindo a música, intensificando. E em algum momento, quando você chegou na região íntima, por favor, não introduza o membro na região antes dessa massagem. Primeiro, faça essa mulher sentir tudo que eu vou explicar aqui. Passa o óleo na região da vulva, massageia, massageia de leve, conforme o toque das músicas, conforme o ritmo da música vai envolvendo a mulher primeiro. Depois, você vai fazer isso daqui com o seu dedinho, e levemente, bem na portinha da entrada do canal. Só faz de conta que introduz. Fica aqui uns minutinhos. Não introduz, sempre ouvindo a música e no ritmo da música. E depois, você vai fazer o toque duplo. Aqui eu tô um pouquinho acelerado, porque é um vídeo, mas você vai ter tempo pra isso. Fez esse movimento de truques, você vai tentar introduzir aqui, ó, na região do sweater, na região anal. Só que é só na portinha. E aqui também, só na portinha da entrada do canal vaginal. Aí você vai tentar fazer o movimento turquês por dentro, encontrar os dois dedos. Ele vai ficar assim por dentro. Você vai tentar apertar, ó, o de cima com o de baixo. Pra fazer esse movimento aqui, ó, de contração. E com a outra mão, com bastante lubrificante, você vai estimular aqui, ó, a região clitoriana. Então, quando você faz o movimento truques internamente, você estimula o clítoris. Movimentos simultâneos, tá? Muito lubrificante nessa hora. E deixa essa mulher curtir e gemir a noite inteira, porque ela vai sentir muita vontade. Depois, sim, pode ter a penetração. E deixa essa mulher curtir.